Olá família, do meu canal Everso Cadu Ribeiro, sejam todos bem vindos, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais, compre um valeu de mais para ajudar o canal, hoje eu passo uma poderosa oração, nunca vista aqui no youtuber, é muito perigosa, se fizer a oração, não tem mais volta, o seu amor vai ficar se rastejando aos seus pés, com este encanto, com este poder, dessa oração, ninguém mais vai tirar o seu amor do seu caminho, vai vir com toda certeza, muito apaixonado por você, e nunca mais vai querer desgrudar, e vai estar sempre ao seu lado, e muito importante, que escute a oração direto do youtuber, até o fim, quando você escuta direto do canal do youtuber, se forma uma corrente tão forte e tão poderosa, que seu pedido se realiza, trabalhos de amarração amorosa, trabalho para afastar o rival, e vários tipos de trabalhos, pacto de Lucifer, pacto de Lilith, e todos os tipos de pactos, Vamos a oração. Poderosa energia, com o seu calor, do seu amor, da sua ternura, ó poderosa Deusa Lilith, na sua poderosa magia, do amor, para que esta magia se abra, desde agora, através dos seus poderes, através das suas energias, para que esta energia, do amor, esteja agora concentrado, todo o seu ritual, e toda a sua magia, através dessa poderosa oração, ó poderosa Deusa Lilith, com a sua magia poderosa, eu peço, nesse momento, dessa poderosa invocação, eu, diga o seu nome. Só vós é poder e glória, só vós é poder e energia, tudo vós pode, através das suas poderosas magias, senhora do poder e da glória, da luz, da energia vibrante, das forças que vós tem ao seu lado, ó poderosa magia do amor, para que esta magia se faça agora presente, em minha vida, ó consagrada força, da Deusa Lilith, através dessa energia, através das forças do seu amor, e através do poder que vós carrega entre vós, esteja sempre em nossa companhia, através da força da amarração amorosa, eu peço a vós, nesse momento, que me traga, a pessoa que eu amo, para minha casa, nome da pessoa amada. E pelas forças dos seus poderes, ó Deusa Lilith, e pelo poder consagrado do fogo do amor, e com o calor da emoção, da energia vibrante, venha agora ao meu encontro, nome da pessoa amada. Para que esta energia faça enxergar as forças do amor, a energia, para que esteja sempre em seu caminho, e conduza você para a minha casa, hoje mesmo, nome da pessoa amada. Para que venha e me deseje sempre, em sua vida, meu amor, nome da pessoa amada. Para que esta energia faça que você me deseje, retornar ao nosso infinito amor, e neste momento, ficando em paz, sempre ao meu lado. Que as energias das almas estejam sempre ao seu redor, nome da pessoa amada. Para que neste momento, se banhe, nas essências do amor, ó poderosa Deusa Lilith, através da sua ciência, das suas essências do amor. Vem agora, nessa força e nesse poder, e cubra com a sua energia, e com todo o seu poder, a essência do amor. se despeje em nós. Diga o seu nome. Nome da pessoa amada. Através dos seus poderes, através das suas energias, e de toda a sua essência, esteja agora a trabalhar para mim. Ó poderosa Deusa Lilith, faça que nesse momento, os seus poderes estejam entre nós. Salve o seu poder, e salve o fogo sagrado do amor. Que toda a sua magia esteja em nós. Ó poderosa magia do amor, que faça agora, entre em contato agora, me ligue, me mande mensagem. Nome da pessoa amada. Para que as suas magias, ó Deusa Lilith, me traga a felicidade, junto a mim, nesse momento, e pelas forças que move, a magia se transforma, no amor, o ar que move, pelo poder do fogo, que transforma, pelo poder das águas, que molda, a energia, para que esta energia, sagrada, do amor, se faça presente agora. Vai, em sua direção, ó Deusa Lilith, a me trazer, a minha paixão, para mim, nesse instante. Nome da pessoa amada. E pelas forças das energias do amor, você vai agora, nesse momento, acender as forças da energia, ó anjos, de Lilith, a presença do amor, agora, nesse momento. Se faça presente agora, e me traga de rastro, nome da pessoa amada. Para que esta energia, faça vir, e ser comigo, e ser muito feliz, aos meus braços, apaixonado, carinhoso, e fiel. Nome da pessoa amada. E com a luz do amor, e dos desejos, eu tenho a plena certeza, que a felicidade, vai vir, agora, nesse instante, em minhas mãos. Venha, sem demora, através dos seus poderes, através das suas energias, ó Deusa Lilith, nome da pessoa amada. Com as suas energias do amor, faça agora se rastejar, aos meus pés. Seja meu amado, o meu homem, para sempre. Nome da pessoa amada. Grandes são os seus poderes, ó Deusa Lilith, é forte as suas energias, eu tenho meus pedidos, a te fazer, nesse momento, nesse clamor, e na sua energia, ó Deusa Lilith, eu peço a vós, que através das almas, atenda os meus pedidos, fazer os seus pedidos. E pelos poderes das estrelas, e pelos poderes dos astros, movimente esta energia, que vá em sua direção, na energia do amor, nome da pessoa amada. Para que esta energia, faça você ficar apaixonado, e louco de amor, por mim. Ó grande e poderosa, Deusa Lilith, venha em suas forças, e me mostre o seu poder, a sua grandeza, a sua grandeza, e mexa agora, ó Senhora Toda Poderosa, eu te peço, se movimente as energias, as grandes poderosas forças do amor, e me traga agora, de rastro, apaixonado para mim, diga o seu nome. Para que esta energia, da sua força, ó Deusa Lilith, seja sempre a minha companhia, esteja sempre, a me defender, de todos os perigos, das forças, das suas energias, a combater, todo o negativo, ó poderosa energia, da Deusa Lilith, através do seu carinho, através do seu amor, esteja agora, sempre ao nosso redor, se faça agora presente, as suas poderosas forças, as suas poderosas energias, esteja sempre, entre nós, que a sua luz, esteja sempre, a brindar, com todo o seu poder e glória, salve Deusa Lilith, salve os seus poderes, salve a sua luz, e faça nesse momento, que pense em mim, o tempo todo, nome da pessoa amada. venha para meus braços, agora, o meu amado, o meu amor, e seja para sempre, nas energias dos seus elementos, na energia do seu amor, eu peço que amarre, agora, nesse instante, para mim, mas na presença do amor, nome da pessoa amada. Eu peço a vós, que as suas energias, e todo o seu poder, da sua força, ó Deusa Lilith, na energia do amor, eu peço, que a pessoa que o amo, faça, agora, nesse momento, me ligue, me mande mensagem, esteja sempre pensando em mim, o tempo todo, com muito amor, carinho, e seja quando vier, seja fiel, e amoroso, e carinhoso, sempre para mim. Ó poderosa, Deusa Lilith, com a sua presença, com o seu amor, esteja agora, sempre ao meu lado, nome da pessoa amada. Para que seja sempre o meu companheiro, da minha vida, seja agora, assim eu determino, o seu poder, ó Deusa Lilith, seja a minha companhia, abra sempre as energias, dos seus portais, e permaneça, esta poderosa amarração, venha até a mim, Senhora Deusa Lilith, ó poderosa e consagrada, Deusa Lilith, e com as poderosas forças, dos astros, se movimente, esta energia, dentro dos seus rituais, eu fecho meus olhos, e neste momento, eu mentalizo, o meu amado, fazer a sua mentalização. A CIDADE NO BRASIL 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 Senhora do poder e da glória, que as energias desse poder, para que essa energia desse laço de amor, seja o meu companheiro, o meu amado, venha até a mim, seja agora assim eu determino, com os seus poderes, venha, ó poderosa deusa, seja sempre a minha companhia, abra sempre as energias dos seus portais, e permaneça esta poderosa amarração amorosa, venha, ó poderosa deusa Lilith, pela poderosa forças dos seus anjos, Deus, faça agora este milagre em minha vida, derrame as suas energias, os seus bálsamos de amor, para que vá até a sua direção, nome da pessoa amada. Nesse momento de amor, nesse momento dessa poderosa energia da amarração amorosa, esteja entre nós agora. Se faça presente dentro dos seus portais, dentro da sua energia e dentro dessa poderosa consagração. Salve Deus a Lilith, salve o seu amor, salve a sua energia e a sua consagração, através das almas, através dos espíritos e da energia poderosa da Deusa Lilith. Ó Deus a Lilith, consagrada em todos os seus rituais, consagrada em toda a sua energia, se faça presente em minha vida, o meu amado, nome da pessoa amada. Só voz é luz, só voz é energia, é toda consagração, através dos espíritos, através das energias do campo vibracional das almas. Esteja agora presente em minha vida, esteja agora a trabalhar para mim, dentro dos seus portais, dentro das suas energias, e peço a voz que consagra esta poderosa força dessa poderosa corrente que está agora entre nós. Tu amor e me traga. Nome da pessoa amada. Glória a vós, Deus a Lilith, glória a sua energia e seu amor, glória aos seus poderes, glória às suas energias, para que dentro dessa poderosa amarração, se faça presente e faça uma grande puxada dentro dessa poderosa energia e derrame as energias do amor sobre o meu amado. Nome da pessoa amada. Só tenha olhos só para mim o tempo todo, que assim seja feito em todo o seu poder e sua glória. Se levante às essências do seu poder, ó Deus a Lilith, e permaneça agora a entrar nas energias do seu poder, do amor, para que dentro dessa poderosa energia, aonde eu tenho a fé e creio em seus poderes, abra os portais, esteja firmando e consagrando esses portais. Eu prometo a vós que vou divulgar esta poderosa oração aos quatro cantos dessa terra, para que vós, com toda certeza, quanto mais eu divulgar esta poderosa oração, com toda certeza o meu amado vai estar ao meu lado. Com a sua permissão, com a sua energia, através dos seus anjos, esteja agora a brilhar esta energia, este poder e esta glória. Se levante às essências do amor, para que dentro dessa poderosa energia, permaneça agora a entrar na força e na vibração de todos os espíritos. Salve as almas, salve o poder da Deusa Lilith, salve a consagração do amor, salve a sua paz e salve a sua energia, para que dentro dos seus poderes, permaneça sempre comigo, o meu amado. Nome da pessoa amada. Para que esta energia venha nesse momento, se levante às forças e às ciências do amor, pelo poder da Deusa Lilith, permaneça agora entrar na força e no ritmo da presença dessa poderosa amarração amorosa, através dos espíritos, para que esteja agora em minhas mãos. Seja para sempre, assim eu quero, assim eu desejo. Salve os seus poderes, salve a sua energia, ó Deusa Lilith, eu peço a vós que afaste a minha rival, diga o nome da sua rival. Para que seja para bem longe, para que encontre outro amor, que te faça feliz, te dê carinho, paz e amor. Ó Senhora Deusa Lilith, através dos seus espíritos, através das suas energias, eu peço a vós, nesse momento, que banhe com todo o seu amor, com toda a sua ternura e toda a sua doçura. Ó Senhora consagrada, faça vir doce, carinhoso e fiel, só para mim. Seja agora, ó Senhora Deusa Lilith, nome da pessoa amada. Com os seus poderes, com a sua energia e com o seu poder da ciência, das essências, que vós trabalha, eu peço a vós, que trabalhe em cima do seu espírito, do seu corpo e da sua mente. nome da pessoa amada. Salve a luz, salve o poder do amor, salve a sua consagração, ó Deusa Lilith. Através da vossa ciência, das vossas essências do amor, me traga, nome da pessoa amada. Senhora do amor e da consagração e da energia poderosa, seja agora conosco, que assim seja e sempre serás em todo o seu poder e glória. Salve Deusa Lilith, salve as suas energias e salve o seu amor, que assim seja, que assim é de ser. Amém. Eu peço a vós, todos, que peguem um copo virgem, escrevam o nome do seu amor num papel branco, em cima desse nome, escrevam o seu nome por sete vezes, punha dentro do copo e põe um pouco de açúcar mascavo e peça a Deusa Lilith para que ele venha doce e manso. Fale na boca do copo tudo aquilo que você quer que aconteça nessa força, nessa energia e peça com fé e firmeza os seus pedidos na hora que estiver falando na boca do copo. Que assim seja e sempre serás. Salve Deusa Lilith, que assim seja. Amém.